O que devemos fazer Pra acabar com essa cena Que eu quero acabar com o mundo O que devemos fazer Pra acabar com essa doença Que eu quero acabar com o mundo Mataram muitas pessoas Não acredito ser a vinda De Jesus Cristo Mataram crianças e jovens adultos Tô chorando mas não tenho lágrimas Não sei que tipo de oração Que eu posso utilizar Quase tô ficando sem palavras Resto de piso praqueles Que perderam a feira Coronavírus vai embora E mata Ásia E mata América E mata Europa E entra África E não vamos não prevenir Porque nunca rende É coisa de negar que muitos americanos morrem Protege a vida Fica-se em casa E cuida-se de membrana Evitar e melhor E媽 Má África E aí, mamá Africa, mamá Africa, no fronta Kwezo wansamiru nyu kuchiga nucho, mamajine Kwezo wansamiru nyu kuchiga nucho, mamajine Ajo wajoche, joche FDM, chucho kuseko mimba, sunka ninja Pumakupi alala nguzongka na nimea, chusikwa mogu Chua numa shkro, si kuponi dimeche Chibinkari mbufeja rinji punyo inyen Mka unich, mka worsabella, mka binagriyo Mka mnele, chibinkari na kweyikamniku mbakutalana Mbakurana Não aceita a prevenção para livrar de manga de consequências Hermão Ngobim, esses concílios crinadão Evita de aglomeração, evita manga de frequentações Evita de demorar, vamos limpar sempre com sabão Humor em Catantino, de tamanho de negligência de povos Cada fastidio contra saúde de homem, frase suma ovo Ou também que a Sibi, se contra é praga de Deus Se chupa de doença com o Senhor, papel larga de céu Na paça é mensagem, põe o povo a catar Nes mundo mais importante e na vida Se o homem é sermão na casa e pra ficar Em vez de bater, anda em rua sem mestre Laba mão com sabão, com lixívia O melhor, faz isso, mas me usa por máscara Arauto, te chamar pra Deus, mas nes momento de tristeza Evita mesquita com igreja Ei, mamá Africa, mamá Africa, no fronta Ei, mamá Africa, mamá Africa, no fronta Kwezo ansa medu unjo, kuchiga no chô, mamá jine Kwezo ansa medu unjo, kuchiga no chô, mamá jine Quem gostar de vida que precisa de ajuda Espanha em meio a medo, realidade e caçunho Estava na vizinhança com o cintiga de amorança Único solução de salvação e proteção Na vida de Damon, beijo, abraço, meu irmão Não guarda saudade com tudo e no coração Não guarda saudade com tudo e no coração Vale a pena prevenir do que remediar Cheio que muitos não queridam, mas isso é real Seis cuidadoso e desconfiado consigo com os outros Cheio que é bem difícil, mas espera uns que os outros Estou fazendo a minha parte para vencer essa luta Mas sozinho não adianta, tem que ser conjunto Por isso usa máscaras quando saio ou fico em casa Esquiva de lugares onde juntam-se e amassa Se tiver febre, tosse e dor de garganta e cabeça E não ignora pelo seu bem e de todos Ei, mamá, africa, mamá, africa, no fronta Ei, mamá, africa, mamá, africa, no fronta Cueso em salmido, unho cuchiga, no chão, mamá, jine Cueso em salmido, unho cuchiga, no chão, mamá, jine Stop COVID-19 Hermões, não previne Na previne Na previne Na previne Na previne Na previne Na previne